Vamos, vamos, Cruzeiro, vamos, vamos a ganhar, vou aonde você for, só pra ver você jogar com o coração e muito amor, Cruzeiro mais querido do Brasil, vamos, vamos, Cruzeiro, vamos, vamos a ganhar. É, é, reforços e tudo mais, tem que trazer aqui uma informação importante, você é torcedor do Cruzeiro que quer acompanhar os jogos da Raposa no Campeonato Mineiro dois mil e vinte e dois, informação em primeira mão pra você, você pode adquirir o pacote com a transmissão dos jogos do Cruzeiro, são seis jogos da primeira fase do Campeonato Mineiro, basta acessar o nosso portal, o Tempo Esportes, ponto tempo ponto com ponto BR, o Tempo Esportes ponto o tempo ponto com ponto BR, presta atenção aqui ó, por cinquenta e nove e noventa, você vai comprar o pacote com direito acompanhar todos os jogos do Cruzeiro na primeira fase do Campeonato Mineiro, cinquenta e nove e noventa, você tem garantido aí a transmissão de todos os seis jogos e se você quiser comprar jogos avulsos, você irá pagar, você vai pagar dezenove e noventa por jogo, dezenove e noventa um jogo avulso, portanto não perca tempo, acesse o site o Tempo Esportes ponto o tempo ponto com ponto BR, fim do mistério O Samuel Venâncio, vamos falar do Cruzeiro, você tem também, o Rafael, o Samuel quer dar um parpite sobre o Sobbs, eu vou trazer o Rafael Sobbs primeiro, que tá dando uma polêmica, peraí Samuel, segura um minutinho, eu vou trazer o Rafael Sobbs, porque essa fala dele rendeu, deu um bafafá na rede social, escuta o que disse o Sobbs, você vai me dizer, ah tem nada a ver Tiago, isso acontece mesmo, jogador gosta de um time, acaba ali fazendo um corpo mole, ou não, presta atenção no que disse o Rafael Sobbs Posso falar um negócio aqui? Pode, pô Afinal, afinal não, o jogo contra o Cruzeiro que o Inter tava pra, se o Cruzeiro ganhasse o Inter, o Inter caía Muita gente do Inter me ligou Olha o jogo, eu não entrei na área Eu não entrei na área Teve uma jogada que foi um escanteio e a gente tava pressionando muito, sabe Aí eu, a gente sente o jogo, né Pô, nós estamos perto de fazer um gol Nós estamos perto de fazer um gol Cara, eu bati um escanteio no céu, cara Eu bati um escanteio assim, ó A bola viajou muito, muito Tu que cobrou Eu não, assim, eu bati o escanteio E eu não bato daquela maneira A bola foi na mão do Danilo, sabe E tu, ufa, pega Danilo Não, não, é o que vem agora E aí, tipo assim Quando eu bati, foi do lado do nosso banco Cara, o Mano Menezes me xingava Ele me xingou um monte, porque eu acho que ele percebeu, né Nego, o véio da bola, ele me xingava Ele falava, pô, calma, cara Olha, essa entrevista do Rafael Sobbs Foi ao canal de YouTube do jornalista Duda Garbi Tipo, se não, um grande torcedor do Grêmio E ele falou a respeito de um jogo Em 2016 O Inter ameaçado pelo rebaixamento De fato foi rebaixado Mas não teve a contribuição dele Olha, o Edu Panze Não fosse uma entrevista Fosse uma conversa de boteca Eu diria que o Sobbs estava de sacanagem Ah, tá zoando Mas a forma jocosa como ele fala Na minha opinião Ele faltou respeito Com duas peças muito importantes na vida dele Primeiro com a sua própria carreira Pra fazer média com o torcedor do Inter Segundo Faltou respeito com o torcedor do Cruzeiro Porque um jogo contra o Internacional Seja o que for Cruzeiro e Inter É sempre um grande clássico do Brasil Achei uma tremenda falta de respeito Do Rafael Sobbs Eu volto pra falar Do mercado do Cruzeiro O Rafael Cabral Anunciado oficialmente Ele já treinou com bola ontem Tá totalmente à disposição Do técnico Paulo Pessolano O Gabriel Brazão Goleiro Ele finaliza ainda os exames médicos Pra ser anunciado oficialmente Virá emprestado da Inter de Milão Contrato de um ano e meio Vem sem custos para o Cruzeiro E uma informação que veio da Argentina E a gente confirmou com o empresário do atleta Atacante Carlos Zauski Trinta anos Jogador de beirada Pertence ao River Plate Na última temporada atuou no Tadjeras de Córdoba Segundo o site Transfer Market Ele fez 42 jogos no Tadjeras Marcou 10 gols E deu 5 assistências O River quase negociou o Auski Com o Vélez Sarsfield Da Argentina Só que na última hora o negócio não avançou O Vélez pagaria 1 milhão de dólares Por este valor Acho pouco provável O Cruzeiro não deve fazer investimento neste momento Mas uma outra negociação Aí poderia realmente dar jogo Eu até falei com o meu amigo Sebastian Que é o setorista do River Na Rádio Continental E ele confirmou realmente Que houve uma consulta Uma procura E estamos aguardando mais informações Talvez com uma dificuldade De se achar nomes Aqui no mercado brasileiro Cruzeiro vira os olhos aí Para outros países da América do Sul E que poderia ser jogador Com uma característica Que o clube busca Dentro daquele perfil Um atleta de beirada mais experiente Com bons números Na última temporada principalmente O Auski está dentro desse perfil Se vai ser ele ou não Vamos aguardar O certo é O Léo Figueiredo É que o Cruzeiro quer sim Mais um jogador de beirada E entende a equipe do Pessoal Que tem uma carência Neste setor Já que ele conta apenas Com Vitor Lec Bruno José E o Vagninho Que chegou recentemente Léo E está certo o Cruzeiro Em olhar para o mercado sul-americano Samuel Venance Porque Por mais que o Cruzeiro Esteja na Série B Com um novo planejamento Mais responsável Com teto salarial Não pagando Absurdos O Brasil ainda paga Os melhores salários Na América do Sul Então dificilmente Você vai encontrar Tirando River River Boca Talvez algum no Uruguai Gente que pague mais Do que o próprio Cruzeiro Esteja pagando Mesmo jogando a Série B É preciso sim Ter criatividade Usar bem Os analistas de desempenho Nesse momento Para poder garimpar Na América do Sul Essa contratação Eu conheço Muito pouco do Walski Quando você trouxe A informação ontem Aí comecei a ver os vídeos Parece um jogador interessante Mas até o momento Apenas esse papo E uma especulação Se vier realmente Acho que entra nesse perfil Jogador de beirada E que cabe no bolso do Cruzeiro Que é o mais importante Pois é Só aguardar Essa questão aí Do investimento Se tiver que Comprar Aí acho que Vai ser pouco provável Que o Cruzeiro Busque esse jogador Mas vamos aguardar Agora Alexandre Simões Essa aqui Eu vou mandar pra você Conselho do Cruzeiro Marca reunião Para decidir Sobre expulsão De Wagner Pires de Sá O ex-presidente Pode perder o cargo De conselheiro Benemérito No dia 7 de fevereiro Vai ter esta votação No Barro Preto Está marcada Pra começar Às 7 horas da noite O torcedor se lembra Essa votação Iria acontecer Em outubro De 2021 Mas foi adiada Pra que Diligências finais Do processo Elas fossem conduzidas E agora sim Editar o lançado Dia 7 de fevereiro Então Wagner Pires de Sá Pode perder O mandato Como conselheiro Benemérito do Cruzeiro E aí Simões Olha o Samuel É 18 de outubro Se não me engano Houve o adiamento Dessa Sessão Do Wagner Pires Se não me engano Foi exatamente Em cima Da greve Dos jogadores Não foi isso? Isso Isso Ah então sim Foi só coincidência Adiaram a sessão Que poderia determinar A expulsão do Wagner Com a torcida Prometendo ir pra lá Exatamente em cima Da greve Dos jogadores Do Cruzeiro Pelo não pagamento De salários deles De funcionários Essa coisa toda Olha o Samuel Essa questão aí É O Wagner Só o Wagner Pagar o pato É pouco né Tem muito mais gente Que é conselheiro Do Cruzeiro Que recebeu Na gestão dele O que é impedido Pelo estatuto Seja como Por CLT Seja como Pessoa jurídica Achar o famoso Boi de piranha Eu acho que não é O correto pro Cruzeiro Agora Por outro lado também Né Samuel Essa turma aí Que briga tanto Pra ser conselheiro Do Cruzeiro Parece cada vez Mais claro Que eles vão cuidar De bocha Carteado Nada contra bocha É um jogo muito bacana Até meu avô Inclusive jogava Mas eles vão cuidar De bocha Piscina Carteado Né Então Quer dizer Perde muito A importância A não ser que exista Alguma coisa Que a gente não saiba Ser ou não ser Conselheiro do Cruzeiro Né Porque o que move O Cruzeiro Ele tem milhões De torcedores É por causa do futebol Né Não é por causa da peteca Da bocha Do clube Então Quer dizer Ser conselheiro ou não Perdeu muita importância Agora Seria muito bacana Que o torcedor Tivesse uma resposta E começasse Pelo Wagner O processo De limpeza Do conselho deliberativo Do Cruzeiro Porque tem muita gente Ainda que colaborou Decisivamente Pro caos do clube E segue No conselho deliberativo Do Cruzeiro Mas o Cruzeiro Perdeu aí Viu Samuel Nessa aí O Cruzeiro Perdeu 112 dias Já era Pra ter acontecido Dezoito de outubro Do ano passado Já podia Estar expulsando O outro Já podia Essa limpeza Já podia Estar bem mais na frente Pois é E agora Então vamos Acompanhar Dia sete de fevereiro Mas como o Silões Disse O conselho Agora Ele vai ter Outro papel Porque Tendo um dono O dono cuidando Do futebol Futebol feminino Futebol de base Essas questões Ficam aí Pra conselho Apenas As outras atividades Do clube social Então o futebol Com o novo dono Que é O Ronaldo Fenômeno Por falar No Ronaldo Fenômeno Ele tá sempre Acompanhando A garotada Na copinha Todo jogo Ele vai Posta nas redes sociais No Instagram E no Twitter E hoje à noite Tem jogaço Nove e meia Valendo Vaga na semifinal Da copinha Cruzeiro em São Paulo Em São Caetano do Sul Cruzeiro enfrentando O Alex O ídolo Alex Hoje técnico Do São Paulo A garotada do Cruzeiro Vem muito bem Na competição Será um jogaço Nove e meia Da noite Repito Os comandados Do Mário Henrique Buscando uma vaga Na semifinal Da copinha E este duelo Importante Vamos trazer Todas as informações Já no apito final Ao longo da nossa Programação Nove e meia da noite Então Copinha Valendo vaga Na semifinal Cruzeiro E São Paulo De dois mil e vinte e dois O zagueiro Ramon Avançou para rescindir o contrato Uma informação aqui da Itatiaia Apurada com o nosso Guilherme Pio O contrato do Ramon Vai até o final de dois mil e vinte e três Mas a rescisão deve ser publicada no BID Nos próximos dias Repito A negociação está muito avançada Para que isso aconteça O Ramon que ficou fora dos planos Para esta temporada de dois mil e vinte e dois Ramon já tem destino definido Vai jogar no Atlético Goianiense O Cruzeiro trabalha com outras situações De jogadores que não serão aproveitados Para enxugar ainda mais a folha salarial À noite tem Copinha Nove e meia Cruzeiro e São Paulo Vale vaga na semifinal Jogo em São Caetano do Sul É o time do técnico Mário Henrique Encarando o Alex Talento Que hoje é técnico do Sub-20 do São Paulo No Profissional, quarta-feira de folga Os trabalhos serão retomados amanhã Até ontem por volta de sete horas da noite Estava tudo praticamente fechado com o América Faltando pouquíssimos detalhes E aí o trem mudou de uma hora para outra Deu uma reviravolta E eu vou fazer um bate-bola com o Wellington Campos Eu vou chamar o Wellington lá no Rio E o Wellington vai falar para a gente Como surgiu esta situação do Fábio no Fluminense Fala aí o Wellington Alô Adilson Martins Alô amigos da Itatiaia Pois é, o assunto pipocou no final da noite ontem Com o Fábio sendo jogador do Fluminense A notícia divulgada pela imprensa Ainda não confirmada oficialmente Pelo tricolor das Laranjeiras E o Fábio aguardado aqui no Rio Para a realização dos exames médicos Fluminense trazendo um goleiro bastante experiente Que já trabalhou inclusive com o próprio Fred E com o Abel Braga O técnico tricolor O Fred foi muito importante Nesta transferência do Fábio para o Fluminense Vamos, vamos a ganhar Vou aonde você for Só pra ver você jogar com o coração E muito amor Cruzeiro mais querido do Brasil Vamos, vamos cruzeiro Vamos, vamos a ganhar Eu vou aonde você for Só pra ver você jogar com o coração E muito amor Cruzeiro mais querido do Brasil Cruzeiro 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 Vamos, vamos cruzeiro Vamos, vamos a ganhar Vou aonde você for